Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou o criador do E-Nerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Top Nerd na parada, digam na área. Hoje trazendo o duelo entre Netflix e Amazon. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Lembrando que o critério aqui é avaliar os outros dois vídeos anteriores falando do top de Netflix e top de Amazon. Então, primeiro contra primeiro, segundo contra segundo, enfim. E aí eu faço a pontuação final de ver qual foi o melhor streaming no mês. Começando logo com a operação Arma Secreta. Verso Vermelho, Branco e Sangue Azul. E esse foi fácil. Eu achei o Vermelho, Branco e Sangue Azul. Filme parado, romance chatinho. Já a Operação Arma Secreta já tem uma cena de ação, tem um tiroteio legal. É um filme mais dinâmico. Por isso que já começa com a vitória com o Netflix. Aqui para a Operação Arma Secreta. Além de eu gostar mais de filme de ação, que facilita bastante isso. O segundo confronto é o que fazer sem coisa para se fazer antes de virar um zumbi. E o crime na fotografia do paraíso. São dois filmes que eu acho que tem um lançamento mais baixo. Um que eu quero ter o nome do filme, Branco e Frido. E outro é um filme alternativo, que é um filme asiático. E eu acho que o filme asiático conseguiu fazer mais um pouco ali. Tem uma mensagem mais bonitinha. Mostra um pouco da rotina, como de ficar preso. Eu acho que ele tem uma lição melhor do que o outro, né? E, feito assim, a vitória vai para... Sem coisas se fazer antes de virar um zumbi. Indo para o terceiro duelo. Do que os homens gostam. Versus Venom. Carne e Piscina. Eu acho que o filme... São dois filmes medianos, assim. Acho que o Guarantan de Copa é igual, mas o Carne e Piscina. Ele tinha uma expectativa de ser um filme, ó. Top de herói tinha. Aqui parece um filmaço. E aí entregue... Muito pouco com ele. E o outro, a gente sentiu a baixa, então. E ele entrega o que é prometido ali. Então, vendo dessa forma. Eu dou a vitória para... Que os homens gostam. Indo para o próximo duelo. As aventuras de Lady Gord. Versus o batismo de sangue. Aqui é uma animação divertidinha. Acontece que faz isso. Toda a parte de herói. Um romance entre os protagonistas. Tá bonitinho. Já o Ons. Já é um filme que... Já é mestrezado. Tem um gramia. O problema masculino relacionamento de dois. As pessoas que usam drogas. Começam a se intoxicar. Tem um amor forte entre eles. E a... A mulher tem uma recaída e morre. Ele vai nascer ligado. De tudo que aconteceu. Então... É uma... Tem uma jornada ali. E como eu falo. Sempre tem uma queda para o filme de ação. Então por isso que o batismo de sangue. Fica com a vitória nesse... Nesse confronto. Indo para o próximo confronto. Clonar o Taironi. Contra... O Nascimento do Mal. É... Eu acho que novamente... Esse mês... Eu acho que é o mês que tem uns confrontos mais equilibrados. Assim... De filmes, né? Mesmo eu não gostando de filme de terror. Eu acho que é bem feito... O Nascimento do Mal. Eu só acho que ele perde um roteiro. Como o outro também. E só que eu vou ter o cariba do James Fox. Que ajuda muito no desenvolvimento do filme, né? Umas partes mais cômicas, assim. E vendo desse jeito... Eu me diverti mais vendo Clonar o Taironi. Por isso que a vitória vai para ele. O próximo confronto... É... Qual é o seu número? Versus ou sem legados? É... É um filme que... O Amazon que depende totalmente do cariba do Chris Prostman. Né? Se ele viraria mais um filme... De crime. De crime, assim. Tem puxado mais com humor. E o outro já é uma comédia escrachada, né? Com o Chris Evans. E... Eu me divirto mais com ele do que com o outro. Eu acho que a proposta é mais interessante. É uma comédia romântica ali. E o outro que tenta querer pegar um pouco da essência do Fumasqual. Que é sensacional para o Bucco. Com o Chris Prostman. Vai ser muito mais inferior. Então não consegue chegar nesse nível. E por isso a vitória vai para qual é o seu número. E para o próximo... É... O Paraíso. Contra o Casamento em Família. É... Se for analisar aí... O que pode entregar... O Casamento em Família. É um Fumasqual. Só tem... Só tem casca grossa atrás do filme. Porém... O Paraíso. Ele traz uma ideia original. Um conceito diferente da... Do comércio do tempo de vida, né? A cada vez é muito... Quanto é valioso o nosso tempo aqui. Não tem um elenco assim tão brilhante. Mas eu acho que a mensagem... É mais legal do que o Casamento em Família. E eu acho que o Casamento em Família também... Ele tem uma turma voada... A... Na... Na... Na produção no meio assim... Quando tudo mundo... Tudo na mesma cena, sabe? E... Tem muita coisa para falar aí... E tem que ter resumido. E daí se perde totalmente até o filme. Eu diria que esse tecido muito mais do que foi. Por isso que a vitória vai para o Paraíso. Seguindo aqui o próximo contonto. O... Triple X reativado contra... Respira Profundo. É... São dois subjetivos totalmente diferentes, né? Ambos atingem seus subjetivos. Como o filme 1, é que é um filme de ação, né? Como se passa ali. E o outro é um filme que... Pra você pensar, né? Mostra uma... Uma mãe que... Uma depressão ali... Que não consegue vir aqui... Realmente não está indo dentro da letiça. E... Faz você pensar. Só que... Aqui... Vamos dizer assim que é o mais difícil de tomar uma decisão. Porque são entregas diferentes de filmes, né? Mas aqui eu sempre olho no ponto de critério... É... Qual deles eu conseguiria reassistir de novo. Que é o que eu me diverti de novo. É... E o Triple X faz mais isso do que o outro. É... Eu acho que de impacto. Se for sinalização só... Assistir uma única vez. Acho que o... Respira Profundo ganharia a disputa. Mas... Ele é um filme maçante pra assistir uma segunda vez. Já o outro você assiste tranquilamente. Por isso que eu dou a vitória para o Triple X. Indo para o próximo. Chama da Vingança contra Jurassic Park. O Reino Ameaçado. Aqui... É... Ambos tem um grande protagonista. Assim, carismático com Chris Pratt e o outro com Daisy Rochton. É... A vitória vai pra... Chamas da Vingança. Ali... E... E eu gosto mais de ficar sempre. Essa ilusória. O cara vai lá atrás. É... E falo que o Cari... Daisy Rochton é puro carismo. Aí a vitória vai por causa muito do Daisy Rochton. Talvez se fosse um outro ator ali. Talvez... Ou o Jurassic Park tivesse chance. Mas como é o Daisy Rochton que faz esse papo aí. Ele faz evidentemente ali. É... A vitória vai pra... Chamas da Vingança. Indo pro próximo. Confronto. Que é a gente Stone. Contra Amores Verdadeiros. Novamente. Confronto de... Ideias de filmes totalmente diferentes. É... A gente Stone que é... Eu falei que a Gabadu tá fazendo uma versão feminina do... O Tom Cruise nesse filme aqui. Que é um filme de agentes secretos ali. Que tem uma missão lá. Pra... Dejarem a inteligência do... Da... Deles. Enquanto isso... O Amores Verdadeiros mostra como uma mulher... Que tá presa em dois amores. O... Do marido... Ela tá... Do ex-marido que sumiu todas 6 anos por um acidente. E o... Futuro marido que ela tava pra se casar. E... Não funcionou por isso. Que eu gostei muito, muito de assistir. É... Assistiria tranquilamente. Os dois tranquilamente. Porém... Não como eu sempre falo. Tem uma queda por tudo de ação. É... Acho que é uma franquia que... Dá pra ser estendida aí. A gente mudou muito bem nisso. Mas eu tenho dois, três aí tranquilamente. Por isso que a vitória vai pra... A gente estoura. E indo pra grande final. Os dois top 1. Guerra Mundial Z. Contra a tropa de elite. Dois cimes de ação. É... Com pegadas diferentes, né? O outro é um filme nacional. É... Um tem o Brad Pitt ali. Como protagonista. E o outro tem o Ragnar Moura. Que também vem de carisma. Se finaliza até aí. Você vai pra apontar a disputa. Tá bem legal. Só que aí chega o roteiro aqui. São bem feitos dos dois. Porém, o do tropa de elite. É memorável. Tem cenas épicas. É... Mídia feito muito bem do filme. Eu acho que é um dos filmes que eu mais assisto. Pra mim, é um dos melhores filmes nacionais. Ficou em dúvida entre ele. E o tropa de elite 2. É... Eu acho que a atuação do Wagner Moura. Tá espetacular aqui. E por isso a vitória aqui. Vai pra... Tropa de elite. No placar geral. Ficou nove. Pra o Netflix. Dois pra Amazon. Goleada da Netflix esse mês pra eles. Então, esse mês. Quem ganhou aqui com o melhor stream. Foi o Netflix. E aí? Gostou do vídeo? Desce o like no canal. Comente aí embaixo. Se você concorda com o resultado. Se pra você também foi nove a dois. Não deixe de compartilhar com seu amigo nerd. Que quer saber qual que é o melhor stream. No mês de agosto. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Ver os vídeos que estão sendo indicados aí na tela. Obrigado mesmo por assistir o vídeo até o final. Fique com Deus. Fique com saúde. E... Fique com saúde. Fique com saúde. Fique com saúde. Fique com saúde. Fique com saúde.